Do que vale os teus bens e a sua moradia Do que vale os seus tesouros e as suas companhias Do que vale a juntar tanto ouro e tanta prata E pela noite sentir um vazio dentro de casa Do que vale mil amores, do que vale mil palavras Do que vale tantas festas, do que vale as baladas Do que vale todas essas coisas, não vale nada Ter um sorriso no rosto e a alma dilacerada Do que vale ter o mundo inteiro e a alma perdida Do que vale o carro do ano e perder a vida Do que vale os estratos, essas coisas são poucas Eu sou nascido do pó e o pó suja as boas roupas Do que vale a voz mais bela sem indignidade Do que vale te fazer chorar sem a verdade Do que vale ter o mundo inteiro e o mundo ser meu Do que vale amar a tudo e todos E não amar a Deus Eu não quero mais ser igual Eu não quero mais ser assim Eu não quero mais me encher do mundo E não ter o teu espírito em mim Eu não quero mais ser igual Eu não quero mais ser assim Eu não quero mais me encher do mundo E não ter o teu espírito em mim Senhor Senhor Do que vale os teus bens e a sua moradia Do que vale os seus tesouros e as suas companhias Do que vale a juntar tanto ouro e tanta prata E pela noite sentir um vazio dentro de casa Do que vale mil amores, do que vale mil palavras Do que vale tantas festas, do que vale as baladas Do que vale todas essas coisas, não vale nada Ter um sorriso no rosto e a alma dilacerada Do que vale ter o mundo inteiro e a alma perdida Do que vale o carro do ano e perder a vida Do que vale os status, essas coisas são poucas Eu sou nascido do pó e o pó suja as boas roupas Do que vale a voz mais bela sem indignidade Do que vale te fazer chorar sem a verdade Do que vale ter o mundo inteiro e o mundo ser meu Do que vale amar a tudo e todos Eu não quero mais ser igual Eu não quero mais ser assim Eu não quero mais me encher do mundo E não ter o teu espírito em mim Eu não quero mais ser igual Eu não quero mais ser igual Eu não quero mais ser igual Eu não quero mais me encher do mundo E não ter o teu espírito em mim Eu não quero mais ser igual Eu não quero mais ser assim Eu não quero mais me encher do mundo e não ter o teu espírito em mim Eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim Eu não quero mais me encher do mundo e não ter o teu espírito em mim E não ter o teu espírito em mim Oh Senhor, oh Senhor Oh Senhor, oh Senhor Senhor Eu não quero mais Me encher do mundo e não ter o teu espírito em mim Eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim Eu não quero mais me encher com as coisas do mundo Senhor, eu não ter o teu espírito em mim Eu não tenho o teu espírito em mim